Oi, pessoal! Aula de matemática de hoje, nós iremos fazer essas continhas, tá? Eu coloquei no trelo a foto pra vocês copiarem no caderno. Copiem com capricho, com dedicação, faça o cabeçalho. Importante saltar as linhas pra ficar organizado. Quando você for colocar a continha, presta atenção na linha, número em cima da linha. O traço é em cima da linha, tá bom? Não é aqui pra cima ou pra baixo, não. Se tá difícil fazer o tracinho em cima da linha, use a régua, tá bom? É importante você aprender a organizar o seu caderno. Ainda mais que são continhas com reserva, com reagrupamento, que é aquele número que vai lá aqui em cima de reserva. Se você não der o espacinho, vai ficar confuso, bagunçado. Então, tem que ser organizado. Olha, a professora colocou uma continha aqui, a outra de cá, saltei uma, duas, três linhas, coloquei a outra aqui. Se você colocar tudo assim, vai ficar bagunçado, não precisa. Se organize no seu caderno, tá bom? A professora vai fazer essa letra A aqui pra gente lembrar como é que faz a continha com reserva. Essa é de adição, tem um sinalzinho mais. Olha aqui, vamos relembrar. Você pode fazer um tracinho aqui, se você quiser, ó. Um tracinho, o muro, né? O murinho do quadro de valores, onde eu tenho dezenas, onde eu só vou colocar dezena e unidade, tá bom? Então, eu vou começar a somar sempre pelas unidades, tá? Vou somar cinco mais sete. Você pode fazer os palitinhos, lembra que a professora disse que pode? Você pode contar no dedo, pode fazer de cabeça, tá? Cinco mais sete. Cinco mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver quanto que dá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. O que que eu faço? Não posso colocar o doze aqui na casa da unidade, não. Vou ter que deixar o dois aqui do doze, porque o dois é unidade na casa da unidade. E coloco um lá em cima do quatro, porque o dez do doze é dezena. Então, eu vou subir o um, vou deixar o um lá de reserva. E agora, o que que eu faço? Eu vou somar esses números aqui. O um que eu subi, eu somo mais o quatro. Um mais quatro, cinco. Mais um, seis. Então, quarenta e cinco mais dezessete é igual a sessenta e dois. Beijos, boa tarde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, as continhas, podem me procurar. Beijos. Beijos. Beijos.